Já tá na hora o Moção vai embora, já tá na hora o Moção vai embora Ele vem de ovo de galinha tamanho big, aqueles ovão né? Escuta aí, para uma peba randa pedindo Heraldo do Zegão! Alô, eu queria falar com o Heraldo O que quer falar com ele? É o sobrinho dele Heraldo do Ovão? Heraldo do Ovão? Olha, eu quero a tua mãe, tua mulher, filho de Ovão Isso é o de codor, não é de galinha? Vai tomar no... Fiz de Ovão Sabe o que é tomar no alto com os cônjuges? Vai tomar no... Mas o que é que tu me quer? Ninguém É como diria o Coelhinho da Peste, são os ovos do ofício Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O Moção vai embora Jocando a hora o Moção vai embora Tchau, tchau!